Bom dia pessoal, seja bem-vindo na Cozinha Sabores da Europa Culinária. Receita nova no nosso canal, é Ratatouille. Gente, quem não conhece a história do Ratatouille? Quem nunca assistiu o filme do Ratatouille, te convido pra assistir. Do nosso amigo Remy, que fez aquele prato delicioso que se chama Ratatouille. Como é que pode tantos legumes junto virar um prato delicioso, suculento? Pessoal, vocês tem que fazer. Vou falar igualzinho o chefe. Todo mundo pode ser cozinheiro. É lindo, né, essa palavra, né? Você também pode. Você pode cozinhar na sua casa. Você pode fazer esse Ratatouille. Você pode fazer vários pratos deliciosos. E eu vou ensinar pra vocês o Ratatouille, a moda do jeito do nosso ratinho Remy, tá bom? Do jeitinho dele. Vamos lá com os ingredientes? E o modo de preparação. E vai compartilhando e vai se inscrevendo no nosso canal. Ai, gente, eu amo ele. Eu amo. É o sonho do... É a história de um grande... De um grande personagem que ama a culinária, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou deixar do lado. Eu fiz esse molho. O molho de tomate. Esse aqui eu já comprei com os pedaços de tomate. Que é o molho italiano. Eu cortei em pedaços. Fiz um molho bem suculento. Vamos cortar os nossos vegetais. Procura os tamanhos dos legumes. Não muito grande. Porque senão depois as rodelinhas vão ficar muito grandes. E não vai ficar igual, né? Até a próxima. E tem um grande 기 rapeio. E tem um grande amazôzinho. É o que é um grande amazôzinho. Boa noite não lhes vai ficar muito grande. E sejaramberger O amor, né? Vamos colocar o molho aqui, ó Procura uma travessinha menor, gente Não pega muito grande, não Vamos começar pelo pequeno Ó, abobrinha Berinjela Cebola Depois, o tomate E o pimental Colocamos um do lado do outro, ó Arrumamos bem assim E o pimental verde Então, a gente vai colocar ele bem bonitinho Tudinho em volta, ok? Vamos começar por aqui E vamos começar Colocar o resto Tá vendo que termina na abobrinha? Então, vamos colocar o pimental Terminou a abobrinha Vai com o pimental Aí vocês vão Ajeita aqui Pra ficar bonitinho Tudinho em volta, ó Tudinho em volta, ó Se inscreva no canal 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 Com carne O que vocês quiserem Vai ser um prato Pode comer sozinho também Você pode fazer também Comer ele frio Pode acompanhar Ele quente Como eu falei Pode comer de qualquer jeito Ou a tarde ou de noite É maravilhoso Maravilhoso, gente Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Deixa seu joinha Compartilha esse vídeo Beijo pessoal Beijo pessoal Tchau E agora eu vou comer Hum, que delícia Gente Gente do céu Ai que maravilha Hum Eu neino que descer Não que precisamos de net carb Você magnifique 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 É maravilhoso Bye bye, fica com Deus